O Tribunal de Justiça de Minas Gerais voltou a permitir, nessa quarta-feira, na última quarta-feira, dia 31, a realização de rodeios no Estado. A medida foi proferida pelo presidente do Tribunal, José Arthur de Carvalho Pereira Filho, em resposta a uma decisão anterior da primeira vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte. No texto, o desembargador argumenta que não existe prova cabal de que, em Minas Gerais, os rodeios sejam realizados sem a observância da legislação pertinente. Ele também afirma que esse tipo de evento promove o desenvolvimento econômico, social e cultural, notadamente, se considerar que a principal atividade da maioria dos municípios mineiros é o agronegócio. No último dia 26, a Justiça havia proibido a realização, autorização e promoção de rodeios no Estado. A decisão partiu de uma demanda do Instituto Protecionista SOS Animais e Plantas. O juiz Michel Cury e Silva, da primeira vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, concluiu que os animais desses eventos muitas vezes são submetidos a sofrimentos atrozes até a morte. Na nova decisão, o magistrado determina que caberá à organização de cada rodeio zelar pelo bem-estar dos animais utilizados. Também será obrigatório prover médico veterinário habilitado, infraestrutura completa para atendimento médico, transporte seguro e piso das arenas com amortecimento do impacto. O desembargador destacou que os rodeios são uma manifestação cultural extremamente difundida em Minas Gerais. Obrigado. 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 Obrigado.